Salve galera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a confirmação mais esperada por todos os players do Black Clover. Que cara, já tinha vazado, mas vazamento nunca é nada oficial. Mas dessa vez temos de forma oficial a confirmação do Julius, o Rei Mago, vindo aqui no Natal. Então aqui dentro da parte de anúncios, vou esperar a boa vontade aqui de carregar, porque essa parte é bem lentinha. A gente tem aqui a parte de sistema, evento, convocar. Aqui a aba de convocar no dia 22 aqui, que é hoje eles colocaram um report aqui sobre o Julius. Então, invocação de Julius. Então essa é uma invocação limitada, chance aumentada de pegar o Julius, SSR e o Rei Mago. Então, período de evento, de 25 de dezembro às 4 horas da manhã até 8 de janeiro. Então, um banner ali que vai durar praticamente duas semanas ali. Tô bastante tempo de banner, pra quem não tem os recursos conseguir ir juntando recurso e atirando ao longo do tempo. Então basicamente confirma aqui que no dia de Natal, o Rei Mago aqui, o banner dele já vai estar on. Então, lembrando que é um banner muito bom, né? Por quê? Porque o Rei Mago é um dos melhores personagens do jogo, né? Tier God, tanto no conteúdo PvE quanto PvP. E esse banner, diferente do banner que tá ativo agora da Noelle, né? Que a Noelle também é uma ótima personagem. Não tem concorrência, né? Do chance aumentada. Ele é o único SSR ali com chance aumentada no banner. Então, você vai ter... Cara, pegou um SSR, é grande chance desse SSR ser o Rei Mago. Mas lembrando também que dentro do banner aqui vai ter a magia do Julius também, né? A página de habilidade dele. Então, tem que ter essa sorte também de pegar a página de habilidade, casar ele com a página de habilidade daquele boost monstro. O personagem vai ficar super OP. Então, eu tô com os recursos aqui pra atirar. Vou ter ele de um jeito ou de outro, nem que seja no PIT 200 lá, né? No garantido. Comentem aí se vocês estão com o recurso pra atirar no banner. Vão atirar, conseguem ele no garantido. A parte da página de habilidade, gente, vai ser sorte, né? Lembrando que tem até aviso. Após o final do evento, né? Após passar aqui o dia 8 de janeiro, você não vai ter como pegar o Julius e nem a página de habilidade dele. Porque não vai ir pra outro banner, não vai ser disseminado ali em outros conteúdos do jogo, tá? Então, basicamente, ele vai sumir por um tempo do jogo. E quem tem na conta tem, quem não tem, vai ter que esperar esse novo evento, a volta dele e tudo mais, né? Então, usando como base aqui, basicamente, ele vai funcionar igual os banners que a gente tem aqui hoje, né? Só que aqui, ó, quando a gente vê a probabilidade, é SSR com chance aumentada. A Noelle concorre com a Charm e com o Gauche. Aqui vai ser SSR com chance aumentada, só a Noelle, tá? E aqui onde tem as páginas de habilidade, também vai ter a página de habilidade só do Julius. Então, vai ser um banner muito, muito bom aqui pra gente, né? É muito bom de atirar. E aí também eu vou estar trocando aqui, ó. É que eles acabaram também de confirmar no Twitter, tá? Então, acho que faz meia horinha aqui, ó, que eles postaram 10 horas da manhã de hoje. Eles colocaram no Twitter, tipo, quem é esse? Então, né, fique pronto que ele está chegando. Logo menos ele está chegando. E a cara do Julius aqui no Twitter do Black Clover Mobile oficial. Mas o que eu também quero falar nesse vídeo, tá, galera? Bom, todos os leaks aqui do BCM leaks, todos os vazamentos dele até agora se confirmaram, né? E as datas e tudo mais. Quando ele falou que a Vinha e a Noelle veio, o que a Vinha junto com a Noelle veio, ele falou sobre o Julius no Natal. E, bom, não deu outra, confirmou. Então, ele até tinha confirmado aqui, ó. Ele até tinha falado aqui, ó. Ó, dia 19 de dezembro ele postou. Não esqueça. O Julius está chegando em seis dias, né? Dia 19 mais 6, 25, o dia do Natal. Então, o bichão já sabia, mano. Já sabia. E lembrando que o que ele confirmou também, né? Que não está ali confirmado ainda de forma oficial. Mas, cara, como tudo que ele falou até agora bateu, eu não descartaria, tá ligado? Ele é a parte do banner de 999, tá? Não vi nada citado ali de forma oficial ainda. Nem no Twitter, nem no jogo, tá? É esse ticket aqui. O que é esse banner 999? Pra quem não sabe, tá? É um banner que vai funcionar muito igual aquele banner, é aquele ticket que você ganha no início do jogo, onde você pode ficar, você tem 20 rows pra fazer e você escolhe ali a melhor row com o melhor mago SSR que você tirou, o melhor tiro ali que você deu, pra trazer pra sua conta, né? Então, é muito dessa forma. Você vai ter ali 999 ali tiros, né? E aí, o melhor tiro que vier, putz, isso aqui eu queria o Mars, eu queria o Hatz, eu queria o William, e eles vieram com uma página de habilidade da hora, tals, esse tiro aqui, bom, você pega ele e consome o ticket. Então, basicamente, aqui é um ticket pra você conseguir personagens de forma garantida. Então, o personagem que você quer, você vai ficar tirando ali até ele aparecer, ele apareceu, você pega, tá? Então, basicamente, eles vão dar aqui alguns magos SSR de graça pra gente, a escolha, né? Então, eu, por exemplo, não tenho Hatz, é um personagem que eu quero muito e vai ser um personagem que eu vou focar aqui em pegar nesse banner, tá? Então, eles não confirmaram nada, mas tudo que tá vazando, tá rolando e o vazamento é que, junto com este banner do Julius, teria esse evento também, tá? E, cara, olha, do dia 10 de dezembro, ele já tava confirmando o Julius no Natal, e até o horário aqui, o cara já tinha, tá ligado? Então, eu acho que as informações estão muito quentes e isso vai vir sim, tá? Então, aqui só, voltando aqui na parte de tier list, pra quem não sabe aqui muito sobre o Rei Mago, aqui é uma tier list do PVP no servidor asiático. Então, por mais que tenha lançado muitos personagens lá já, ele é um personagem S+, no PVP, tier god, e quando a gente pega a visão PVE, mesma coisa, ele é um personagem S+, tier god, no PVE, tá? Só ele e a Noelle, que lançou agora, se enquadram nessa categoria. Opa, e a Fana, tá? A Fana... A Fana também se enquadra nessa categoria, não a Fana que tá no jogo agora, né? Uma outra Fana que ainda virá aqui pro nosso servidor. Beleza? Bom, é isso. Lembrando também que as habilidades dele são super OPs, não vou entrar no detalhe nesse vídeo, mas destaque, por exemplo, pra passiva dele, quando ele morre, né? Uma vez por batalha, sempre que ele morrer aqui pela primeira vez, ele volta à vida com 45% do HP, o Julius, tá? E a Ultimate dele, se ele matar um personagem com a Ultimate, ele ganha um turno extra, tá ligado? Então, é... É apenas uma amostrinha do que tá por vir aqui pro servidor global, tá ligado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da informação do vídeo. Até a próxima. É nóis!